Olá, hoje a nossa leitura comentada será sobre a Era dos Impérios. A expansão colonial capitalista. Entre 1880 e 1914, as grandes potências capitalistas dividiram entre si a maior parte das terras do planeta. Primeiro Grã-Bretanha e França, depois Alemanha, Bélgica e Itália. Foram protagonistas do processo de expansão colonial em terras da África e da Ásia. Além desses, a Rússia, em partes da Eurásia, e os Estados Unidos, na América Latina, e o Japão, na China e na Coreia, por exemplo, também se investiram de poderes imperiais. Essa expansão inaugurou uma nova fase de desenvolvimento capitalista, chamada imperialismo ou neocolonialismo. Ou seja, novo colonialismo, para diferenciá-lo da expansão colonial iniciada no século XV, na época das grandes navegações. A expansão imperialista inclui fatores econômicos, políticos e culturais que se interligavam. Um dos principais fatores que motivaram a expansão dos países industrializados foi a busca por novos mercados. Essa é uma grande diferença em relação ao colonialismo do século XV. Esse foi movido principalmente pelo interesse do Estado em acumular ouro e prata em seus cofres reais, pelo anseio das metrópoles e enriquecer com o tráfico de escravos e com a obtenção de produtos de alto valor comercial e pelo projeto evangelizador. Já o colonialismo do século XIX estava ligado ao capitalismo industrial e financeiro. O crescimento da produção industrial provocou uma concorrência acentuada e a queda nos preços, gerando a falência de muitas empresas. O resultado foi uma grave crise econômica entre 1873 e 1896. A saída encontrada para a crise foi a conquista dos mercados da África e da Ásia para os produtos industrializados europeus. Além disso, a necessidade de novas fontes de energia, carvão e petróleo sobretudo, e de matérias-primas para as novas indústrias, levou os países industrializados a dominar novos territórios, formando uma economia global única. Fatores políticos. Os governos europeus usaram campanha imperialista como propaganda política. A expansão do poderio nacional serviu para despertar na população o orgulho patriótico e obter apoio dela aos governos dos países imperialistas. Fatores culturais. Em geral, a colonização se justificou como uma missão civilizadora do homem branco, que levaria aos povos tidos como atrasados às conquistas da ciência e da indústria, ou seja, da civilização europeia. Essa relação garantia a influência e o predomínio europeu sobre o restante do mundo. Todos esses fatores motivaram e justificaram a expansão imperialista e a consolidação de uma economia global dominada por alguns países, que fizeram das terras conquistadas uma grande fonte de lucro. Estratégias de colonização. O domínio colonial dos países europeus sobre as populações locais era, na maior parte dos casos, extremamente violento. A mão de obra nativa, sempre mais numerosa do que a dos colonizadores, era utilizada na agricultura, no extrativismo e também na construção de obras que facilitassem o escoamento dos produtos até o litoral para serem embarcados para a Europa. Nem sempre eram os próprios colonizadores que cuidavam da administração das colônias. A Inglaterra, principalmente, recorria, muitas vezes, a lideranças locais, aproveitando as disputas internas e a estrutura de poder que já existiam. Essas lideranças se tornavam representantes do Império Britânico e defendiam seus interesses nas áreas dominadas. O Império Colonial Britânico Na África, em 1883, os ingleses estabeleceram um protetorado no Egito, ou seja, um governo subordinado à coroa britânica. Em seguida, conquistaram os territórios que viriam a ser o Sudão Egípcio, a Rodésia, a Nigéria e a África Oriental Inglesa. Na África do Sul, os ingleses empreenderam uma guerra contra os bueires, descendentes de colonos holandeses, e anexaram o território. A ocupação britânica na Austrália e na Nova Zelândia se consolidou na metade do século XIX. Na Ásia, a colônia indiana era a mais importante possessão inglesa. Os britânicos, interessados no mercado consumidor indiano, proibiram a produção de tecidos na colônia. Os indianos, autossuficientes nesse ramo, foram convertidos em exportadores de matéria-prima e importadores de tecidos ingleses. Com essas iniciativas, garantia-se a presença britânica em todos os continentes e se formava, como os ingleses mesmo afirmavam, um império em que o sol nunca se punha. Estamos vendo de que maneira os países europeus, por falta de mercado consumidor, e daí a crise, vão expandir à força esse seu poderio e esse seu domínio territorial. E dominando essas nações politicamente e muitas vezes na base da conquista militar mesmo, eles acabam desafogando as suas indústrias, que já produziam muito mais do que as suas próprias nações precisavam. Estamos vendo aqui o primeiro exemplo, que é o da Inglaterra, Inglaterra, mas outras nações irão pelo mesmo caminho. A divisão do grande bolo colonial. No século XIX, as principais nações industrializadas europeias iniciaram um processo de expansão imperialista que culminou na partilha de vários territórios na África e na Ásia. A nova expansão foi motivada pelo interesse em encontrar novos mercados para os artigos industrializados europeus. Ao fator econômico, somou-se a ideologia da suposta superioridade da civilização ocidental e o interesse dos governos europeus em expandir o poderio nacional com a conquista de novos territórios. O Império Britânico era o maior e mais poderoso de todos os impérios coloniais da época. Suas colônias estavam distribuídas na América, na África, na Ásia e na Oceania. Na Ásia, a mais importante colônia inglesa era a Índia, que abastecia o mercado europeu com chá e fornecia algodão para as indústrias inglesas. Já o Império Francês. A política expansionista francesa da Era Imperialista se iniciou em 1830, com a conquista da Argélia no norte da África. Até o final do século XIX, os franceses já tinham ocupado todo o noroeste africano, além da Somália e de Madagascar. Na Ásia, os franceses se apossaram de parte da chamada Indochina, formada pelos atuais Vietnã, Camboja e Laos. Já o Império Italiano, que se assemelhava à Alemanha, pois a Itália teve sua unificação também de forma tardia. Logo depois de se estabelecer como Estado Nacional, entrou na corrida expansionista e ocupou na África o litoral da Líbia, a Eritreia, e a Somália. A Bélgica apossou-se do chamado Congo Belga, território colonial estabelecido no centro do continente africano. A colonização belga ficou conhecida na região pela brutalidade usada contra os nativos. O Império Holandês. A mais importante colônia eram as Índias eram as Índias Orientais Holandesas, atual Indonésia, e a colônia do Cabo, na atual África do Sul. Já o Império Português tinha raízes no processo de expansão lá do século XV e XVI. Foi o pioneiro e o mais duradouro. No século XIX, com o Império já em declínio, Portugal expandiu a colonização em direção ao interior de Moçambique e Angola. Quanto ao Império Japonês, a industrialização japonesa e a Revolução Meiji fizeram do país uma potência capitalista na Ásia. Nesse continente, o Japão anexou parte do território chinês e a Coreia. O Império Alemão. A formação do Estado Nacional Alemão só ocorreu no século XIX. alguns séculos depois das principais potências europeias da época. Esse atraso foi o principal motivo na entrada tardia da Alemanha na partilha da África e da Ásia no século XIX. Na partilha colonial, a Alemanha ocupou a chamada África Oriental Alemã, a África do Sudoeste, o Camarões e o Togo. Com essa leitura, a gente observou que todas as nações industrializadas, algumas mais cedo, outras mais tarde, mas todas elas, sem exceção, tomaram à força ou através de negociações políticas, novos territórios com novas populações para que consumissem os seus produtos. Aí, atrasos e atrasos e